Joga Free Fire, cê tá maluco, que Patrify, o que é Luiz? Patrify 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 Fat Nossa, Patrify Fat, Patrify esquecido, Patrify cego, Patrify velho, Patrify não sei o que, tudo Patrify Patrify Dog Falta de qualidade, eu morri Hum Matei, matei, matei Felizmente eu tenho uma doze mano, não vou conseguir matar ninguém aqui com uma doze A distância toda aqui Guia de narração, Jumonti, esse final de semana, vamo fazer uma narração pro? Vamo, vamo fazer, o bom que vai ter todo fim de semana eu acho né, o campeonatos lá Campeonatos Eu acho que depois desse final de semana que eu fiquei bem quieto mano Tá pronta Entendi, entendi Nossa moleque, agora eu dei um regen, eu tô gritando aqui e tá saindo de boa, não tô ficando com foco de ar Nada Agora parou de fazer corpo mole né, tem um cara voando que tá muito ruim cara, aquele que tá voando ali ó Ah, ele tá fazendo a missão de pular quatro vezes é Tenta acertar um, acho que um ou duas já erra e ele cai mano Ele errou, ele errou, ele errou a fenda, parabéns, parabéns A fenda é pequena Ele errou a fenda, ele errou a fenda, ok O amigo dele tá no L Ih, tão querendo matar o amigo dele, deixa eu finalizar ele logo aqui pra tu ganhar a quest Só falta mais um, não pode deixar o cara morrer não mano, segura aí, não morre não mano Não morre não Não tem nada de material Judazes e Urimas, muito obrigado pelos quatorze meses de chugadinha conosco Judazes Thank you very much mano Pera aí Judazes que entrou, tensão, tensão, tensão Ali ó, ali que tá o fast loot Peguei pra tu, Frank Tem dois ali, tem dois ali, tem dois ali E eu tô sem material Eu tô indo, eu tô tomando tiro, tô tomando tiro das costas Dois pessoas de mim, multi Ah, não é possível Tô voltando Ah, não tem material não hein, então resolve aí Fala pros cara aí, pega leve Amigo, dá um outro aí em cima de mim Beleza Tem mini aí alguma coisa? Tenho, vou usar e você fica sem Eu só tenho um Ó, pronto, acabou Ah Os cara tão ali ainda hein Pegou, 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 pegou Não, tu usou um mini Usei um mini, ah sei lá Tanto faz A de baú já foi né A de baú já Olha aí que tem aqui Tão ali ainda Ainda estão ali O grubi Nem vou usar agora, vou dar depois desses caras aí Eles tão aí mesmo, tem certeza? Tão, tão ali, subindo a rampa ali Morreu um Só tenho mais uma bala hein Uma bala e um sonho The dream The dream The dream Dream concluído Tá Tá Tem mini aí, tem tudo, tá no esquema Relax Tava só Tô de rolê Tô de rolê Eu ando bem, não sei Ué Ué Ué, tu tem bala de ar aí Jesus, for Jesus Christ Obrigado Vamo pegar o portal Tá, mas e você tira aí Tá aqui atrás, tá aqui atrás Tá mal pra caraca Ah, eu tomei do amigo dele, amor Tira Ah, calma Esse da direita tá mal né Tá A cidade tá mal, ele não quer morrer Falou que não gosta O amigo dele tá mal pra caraca Moleque, eu tô alto, hein Moleque, eu tô alto, hein Amigo, ele tá aqui, amor Zoadaço Eu não vou mentir, que essa voadinha tá aqui atrás A voadinha tá me atrapalhando Paca, isso não é pouco não Ô O outro foi Ali Ali pro Norte Eu vou precisar de um slug Tá aqui, eu acho Eu usei o slug Tem bandagem aqui Let's go Tá boa Eu acertei uma Tá que nem o cara O cara conseguiu descer reto e errar a bola É brincadeira, mano Não, mas eu não desci reto, eu bati na cara Não, não, eu sei, mas o cara que fez isso aqui Opa, muito Ai, tô com raiva, mamute Tô com raiva, mamute Vamos pegar o Mecha Bora A gente fica com raiva Eu te pego o Mecha Eu vou cair dentro do Mecha Era bom de farmar Quer virar pra Pra Aquele posto ali foi condenado pra demolição Posto, posto já era Não O que é isso ali em cima? Mano Tomou, 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 tomou pra junto Tá feliz não Quebrou Delis também tá pra quebrar já Mano, tomei dano em mocha Vai, Tona, vai dano, vai dano Pô, robô não quebra, mano Eles vão pegar outro robô, acredita se quiser Eles vão pegar outro robô Tem gente em cima, tem gente em cima, tem gente em cima, tem gente em cima Tem gente em cima, tem gente em cima, tem gente em cima Então desce, desce Drift não, jump pad, alguma coisa Não, não, não Desce no braço mesmo Roda pro trás da montanha aqui que eu acho que eles vão Quero começar a atirar nele Beleza Acho que poderia só subir no negócio Vamo pra trás aqui, vamo voltar Mataram, matou doou com o Brutus Hum, o Brutus tá dando neles Mano Ah, eu não tô vendo mais ninguém isso assim Tá Tem, tem vários Drifts um monte O Drift é o pior pesadelo do robô, vamo pegar eles Pega o Drift fica rodando e atirando de AR né Olha, eu acho que acabou os robô hein mano Tô achando que acabou os robôs Não desboga galera Tentei fazer, não desboga Tem gente aqui em cima de mim Tô indo Tô indo Duas duplas, eu tô entre duas duplas Chegando, chegando, chegando Tô indo pra você Nossa, eu tô vindo, tem um cara muito perto Tem aqui do meu lado, dos dois lados, remote Tô sabendo, tô sabendo Tão trechando aqui na frente Tão trechando aqui na frente Finalizaram o cara Tô segurando aqui esse lado Pelo visto eles gostaram Tomou 115, mas eu tomei também Eu tenho mini Cuidado aí, cuidado, cuidado Só tô segurando, só tô segurando Antônio, a gente vai ter que rushar em um Fechando É deles, é deles isso aqui Tu conseguiu soltar o mini Era agora Tu consegui, é agora Boa Tô abrindo mais Beleza Tá, eles saíram Toma os seus mini de volta Pera aí Pera aí, mutão Vamo lá, vamo lá Segura aí, segura aí, vai, 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 vai Só usar uma de bandagem aqui Usei Tomei um preju Tem alguém farmando aqui nas nossas paradas, mano Aí tá em cima Fede é meu Oh, droga Tá cheirando Pera aí, ele cai embaixo Peguei um Peguei um Tá, bugou, tá ali ó Foi ele que bugou Tá ali? Aham Tá, tá ali Tá tomando bala Que peido E tudo Temos um jump aqui atrás De pegar Volta aqui, volta aqui Beleza, vambora Vambora Ali tá Tá rolando a festa Ali no AP Vambora, tá safe? Ah, vou ficar no botão Tá Aqui onde eu peguei tá safe Viraram pra gente Tá Tá marcando ali onde eu marquei né O azul Tô, tô marcando o do topo Só que ele tá Acho que ele tá ligado também Ele não vai dar, cara E meu peidinho não vai chegar lá também Flávia Cheirou bem Boa Devei um Bazuca Quer ir lá? Tem que ir a pé Podemos Bora Faltam três só É esses dois e um sozinho Tá, outros dois eu já sei o que tá Tá um peidando Tá no peido dos dois Meu peido cancelou o resto Foi um Tá se curando dentro da casa Morreu pra trap Faltam só O outro bonitão tá vindo pra cima Acabou Tá de sacanagem ele Que ele vai fazer isso né Mas vamos... Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Aí vamos mandar aquela lá Solta aí botão Toma Pô O cara veio rushando Ela é maior O cara mandou o solo rush Só no rush no ar Pronto esse caixa Incrível Incrível Incrível, incrível Ele falou, beleza Tá rolando a treta Vou dar uma roada Tomou 80, 40, 80 Ficou triste Tá hashtag chateado agora Tá maluco Ladies and gentlemen Mais chat Patricou o emote de óculos escuros Desse lado aqui É louco Tá rolando a famosa Nunca mais eu vou perder mano Vamos ver Baila Vamos ver Sai Baila 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 Ele Baila Essa Baila Baila